É ser o rei, do tipo que tem todo o tempo guardado pra ti É ser o rei, do tipo que domina todo medo em si Porque se eu cair, eu vou me levantar Não importa o que fizer, eu não vou me entregar My dream is never over Over, over, over Eu sou da elite de clova Eu sou da elite de clova Pra mim sou o meu reino Vocês são a minha clova